Porque você, no seu início de carreira como técnico, não foi fácil, né? Porque eu lembro que, primeiro que Franca passou por uma situação difícil financeira, né? Então, vocês lá tiveram que reconstruir, refazer todo um trabalho para depois chegar em investimentos, né? Conta um pouquinho desses primeiros anos que você, hoje você é campeão do MBB, campeão da Liga das Américas, BCLA, né? Que mudou o nome, assistente da seleção, hoje você já é um técnico de sucesso. Mas o começo não é assim, e o começo é difícil. Como é que foi pra você? E o começo lá em Franca foi mais difícil ainda, porque nós tínhamos que fazer uma reestruturação financeira, estrutural. Com a pressão de Franca, né? Que ele tá acostumado a ganhar. Tem isso também, não tem? Exatamente, exatamente. Com a pressão de, ô, mas tem que ganhar. A gente é cidade campeã. Fazia 11 anos que não ganhava o Paulista. Dos 11, eu tava lá há um ano. Os 5 ou 6 eram o Hélio Rubens, meu pai, e os outros 5 eram o Lula. Os dois dos maiores técnicos do país, da história. E, porra, eu tava ali e tal. Aí foi pra final, não ganhamos. Pô, mas foi pra final, cara. Isso, isso é um fracasso. Exato. Não, qual que é a percepção? Mas aí gera, né? Porque, talvez por eu, a gente já ter trabalhado e tal, gerou uma pressão e tal. Aí, no brasileiro, ah, mas não tá bem, não tá e tal. Enfim, passou dentro dessa pressão que gerou, até, pô, mas vou continuar, não vou e tal. Passou três meses, nós ganhamos o campeonato. Aí eu ouço assim, ó, muita gente falou isso pra mim. Você vai ser melhor que seu pai, porque você se relaciona bem e tal. Falei, cara, não é assim. Meu pai tem o jeito dele, eu tenho o meu jeito. Aí, no outro campeonato, perdemos. Ó, você tem que ser bravo igual o seu pai. A mesma pessoa. Eu falei, pai, peraí, você falou que eu ia ser melhor que o meu pai, eu não concordo. Agora eu tenho que ser bravo igual o meu pai. Então, assim, mas a gente tava fazendo, tava dentro do processo de reestruturação. Em Franca mudou o estatuto, capitaneado pela Luiz Helena. Sim. Do presidente do conselho do Magalu. Como é que nós mudamos, Gui? Ela falou, até hoje, sobreviveu com muito amor, muita paixão. Nós temos que manter essa paixão, mas nós temos que ter profissionalismo. Então, no estatuto, foi criado um trabalho com sete cadeiras das principais instituições da cidade. Sindicato Franca, a CIF, Associação do Comércio Indústico, a OAB, a maior empresa da cidade, que hoje é o Magalu, amanhã pode ser outra, também tem que estar no conselho. Enfim, são sete cadeiras. E nada passa sem um aval dessas sete cadeiras. Mas quem gere o clube? A diretoria executiva. Mas essa diretoria, ela é amparada pelas maiores instituições. E aí começou esse processo. Ou seja, Franca é uma instituição, quer dizer, o basquete de Franca é uma instituição da cidade. Da cidade. E gerida pelos maiores... Hoje, todas as maiores instituições sabem o que está acontecendo no basquete de Franca. Com muita transparência, com contas auditadas, com uma diretoria executiva que trabalha muito bem. E eu tinha plena consciência do processo que eu estava passando. Que a gente estava traçando, dia após dia, o trabalho para a gente chegar aonde nós estamos hoje. O atual campeão paulista, da Champions League, do Super 8, do NBB. Então, assim, esse trabalho, esse processo foi fundamental que eu tivesse o amparo das pessoas que acreditavam no processo. Porque se você não acredita no processo, você não chega no final dele, cara. Então, acreditar no processo e fazer, foi traçado um plano estratégico e tal, para a gente dar essa estrutura, foi fundamental para que a gente estivesse adquirindo e conquistando as alegrias e o sucesso que nós estamos tendo hoje.